Família, saudações, já estamos no ar aqui com Mano Gica Tetemboa, o combinado era às 12 horas, são agora 12 horas e 2 minutos, o nosso programa já está no ar aqui mesmo a partir das redes sociais e eu matabixo com Mano Gica. Vamos ter algumas abordagens, vamos ver as abordagens, uma, duas, três, quatro abordagens, o nosso programa não está passando uma FM e vamos começar já a trabalhar rapidamente, vamos começar com duas músicas, mas a primeira é o Miga começar a nos comandar. Emílio Neto, Neto, já estamos no ar. Primeiro lugar, quero aproveitar para complementar todos os Manos e Manas, bem-vindos ao nosso programa do Mata Bicho, é a quinta edição. Seria habitual um programa como esse passar numa FM ou numa 4, numa 5? Não, nós somos alternativos, só estamos nas redes sociais. Primeiro ponto vai para o músico angolano Felipe Muquenga, que em 60 anos de carreira vai lançar o seu sexto disco na Casa 70, uma conexão e uma conversa com a RC de Miguel Neto, Rádio na Rádio e falamos sobre isso. O segundo ponto é a Comissão Revolucionária de Esbulho, na voz de Pique Ngudia Kanzi, vai dizer aqui uma mensagem ao governador de Luanda, que na minha opinião está aí a passear muito e os problemas estão a se agudizar na cidade-capital. O golpe de Estado no Gabão nos pôs todos a refletir. A África avança desse ano para o seu oitavo golpe de Estado, aonde nós queremos ir, África. Vamos refletir também isso. Um abraço Luanda, um abraço Kazenga. Polícia Nacional bata a mamá zungueira e chama nomes a esta senhora e as mulheres empoderadas, como dizem no Quimbundo, Pidiapi, não falaram nada. Presidente da República, João Manoel Gonçalves Lourenço, sai de Luanda, vai para o Congo para falar com o seu amogo para discutirem essa situação dos golpes que estão a acontecer no nosso continente, mais recentemente, o golpe de Estado de Omar Bongô no Gabão. Sem mais dilongas, não vamos perder mais oportunidade. E vamos entrar para o próximo momento. Portanto, é para nós, os manos e manas muito conhecidos, e essa é uma conexão que eu vou tendo a partir da RC com Miguel Neto, o nosso cota nível, a gente vai falando. Vamos fazendo alguns trabalhos juntos, sobretudo naquilo que tem a ver com os direitos autorais, com os músicos angolanos dos anos 60, que os seus direitos autorais encontram-se vinculados a pessoas que nem vivem em Angola, que nem têm nada a ver com a nossa cultura. Nesse caso, é o Felipe Muquenga com o seu sexto álbum, Esperanças e Caminhos, acho que é isso, vai lançar na Casa 70, no dia 7, vai ser o seu aniversário também, vai lançar na Casa 70, Felipe Muquenga vai fazer 70 anos, com 60 anos de carreira, como músico. O próprio Felipe Muquenga, na entrevista com Miguel Neto, disse, ai, se eu não tivesse sido morar ali na Praia do Bispo, hoje não seria o Felipe Muquenga, o músico que é. Muito interessante essa dica, vai ouvir também no programa Rádio na Rádio com Miguel Neto na RCA. Vamos ouvir um bocado da música de Felipe Muquenga e eu te pedir, encarecidamente, ouve bem o que o cota está a dizer. O título da música é, não gosto nada daquilo que vejo, casas a serem burladas, golpes, passar a mão, tudo. Ouve a música do Felipe Muquenga, deixa o seu comentário, é o programa do Mano Jika Tetemboa, nós não passamos numa FM, numa 7, numa 4, só estamos aqui na rádio, diretamente no YouTube e no Facebook. Ouve a mensagem do Cota. Não só nada é gostar do ver, aquilo que eu vejo, sempre morrendo, mas nas estradas funerais, vandalização de estruturas iléficas, estradas com buracos, bairros, centros de água, assassinatos, homens ligados, mulheres, por divisão e tal, por drogas, não só nada é gostar do ver, aquilo que eu vejo, empresas fechadas, fábricas paradas, dinheiro mal gerido e gasto impunilado, casas construídas, desabitadas, vandalizadas, gente sem casa própria, não há violento, inclusive, na históriaopy, caroja, não há comp stipulação de soluções, pra que o renda o seu problema do que a lei E o povo versículo 2, 3, 5, 4, 6, 6, 7, 7 e 8, 7 e 8, 9, 10 bi, 0, 12. 4, 6, 7 e 9. 10. O músico angolano Felipe Luquenga vai tirar no seu sexto álbum Aquilo que vemos É entrada ilegal diária e em massa dos franceiros Sacro tal de nossas riquezas Todo nosso alcoolismo Quero ver se derrubar É tipo um longe Não estou nada a gostar do vento Não estou nada a gostar daquilo que vejo Saque brutal, grandes burlões O número excessivo de imigração no nosso país E Felipe Luquenga aborda tudo isso na sua música Esse álbum vai estar preparado já para ser lançado no dia 7 Como tivera dito E o lançamento será na Casa Tenta Ouvi toda a informação e recebi a informação Conversei com o Cota Miguel Neto, Rádio na Rádio Vamos já entrar no nosso primeiro tópico aqui E é muito bom Felipe Luquenga, parabéns e força aí nos 60 anos de carreira Com o seu sexto álbum Força Temos aqui uma mensagem sensível E é muito sensível Vem da Comissão Revolucionária Desbulhos de Terra Manda um aviso ao governador de Luanda E é diretamente do nosso humano também revolucionário Pique Ngudiacanze Pique Ngudiacanze Foi mesmo muito sincero A mandar essa mensagem Para o governador de Luanda Ali no Cunene Um abraço Minha irmã Fabião Paulo Muito obrigado Muito obrigado Portanto, o Pique manda um recado ao governador de Luanda E nós queremos acrescentar É aquilo que eu já falei muito E eu agora estou a tirar os vídeos do Facebook Para pôr também no Youtube Realmente, antes de falarmos das crianças Antes da juventude O nosso país De 2002 Até mais ou menos 2010 Teve uma guerra E ninguém sabia que nós tínhamos uma guerra As demolições E como se não bastasse As demolições continuam E o governador de Luanda Olha a esquerda Basambora na direita Vamos ouvir o que o nosso humano Pique Ngudiacanze Tem a dizer Direitamente da comissão revolucionária Desbulhos de Terra Alô Angola Saudações a todos Na positiva energia vibracional Dos meus ancestrais Nos dêem graça Paz Harmonia Eu sou Pique Ngudiacanze Dianzumba Quimbanga Lá Faço esse vídeo Para o senhor governador de Luanda Manuel Homem Caro governador Volta e meia Eu vejo um vídeo seu Ou uma fotografia Em eventos públicos Que não estejam relacionados À governação Ou ao teu papel de governador Já cheguei a ver um vídeo De noite Onde conversa com cidadãos Tem todo o direito de fazer isso Nem eu Nem ninguém Ele vai tirar o direito Ele vai tirar o direito de se filmar O direito de fazer vídeo O direito de conversar Com quem quer que seja E gravar aquilo E divulgar nas redes sociais É um direito seu Mas precisa perceber Mas precisa perceber que Governação Vai além disso Ou seja Isso nem é Governação Isso Nem é Governação Como disse anteriormente O senhor tem todo o direito O senhor tem todo o direito de fazer isso Mas precisa também A aprender A dar uma passada De quando em quando Na secretaria da tua casa Para ver o que que há lá De pedido da audiência O que é que tens ali O que é que as pessoas querem Como é que é fácil O senhor sair para a rua Com recurso a uma câmera E filmar Vais para a rua E filmas a tua ação Vais para a rua Firmas a tua ação E disponibilizas É fácil isso Mas Pessoas que querem tratar Assuntos Que de alguma forma Podem causar Uma instabilidade Social Em Luanda Não conseguem Te alcançar Como é que é possível isso? Como é que o senhor Explica isso? Eu tenho esse documento E repousa Na secretaria Do governo provincial De Luanda Desde o dia 24 De 7 De julho Dia 24 De julho De 2023 Está aqui Está aqui Esse documento Repousa Na secretaria Do governo provincial De Luanda E não há resposta Validamente Plausível Para isso Tem contato Está aqui Tem contato O telefone nunca chamou Para que este assunto Seja resolvido E esse assunto É relacionado A esbulho De terras Protagonizado Pelos Teus Administradores Administrador Do Ecolibengo E comprova Destorção De valores Valores avultados Na ordem Dos milhões O administrador De Viana E o administrador De Belas Senhor governador Esse é um pedido Isso é um pedido De um cidadão Que só quer ver As coisas Serem resolvidas Por via Da diplomacia De alguém Que quer encontrar Uma solução Pacífica Para este problema Portanto Dá uma passada Na secretaria Do governo Provincial De Luanda E vai encontrar Este documento Em nome De Piki Ngudiankazi De Anzumba Kimbangala A representar A comissão Revolucionária Contra o esbulho De terras Vamos levar As pessoas Que estão a ser Vítimas Para que eles Possam ser ouvidos E o senhor Junto dos teus Administradores Buscar uma solução Caso contrário Vai acontecer O que eles Programam Uma Reivindicação Espontânea E instantânea De fronte Ao governo Da província De Luanda E mais As mamás Que até são Mamás da alma Do teu partido Quando chegarem Ali de fronte Ao governo Da província Vão se mudar Se é isso Que o senhor Quer Então Continua a ignorar Este documento Se o senhor Não quiser isso Então Tu tens a solução Há Lá no documento Um contato E por via Deste contato Vocês podem ter Todas as pessoas Que querem A solução Para este problema Família Façam chegar Esse vídeo Ao senhor Governador Da província De Luanda De Luanda E façam-lhe Lembrar Que governar Não é só Fazer fotografias Ou fazer vídeos A conversar Na rua Com as pessoas É também Tirar um tempo Para resolver Os problemas Daqueles que Eventualmente Estejam a passar Por injustiças Promovidas Pelos gestos Públicos Falou e disse Piquingudiancasi Dianzumba Kimbangalá Paz e bem Paz e bem Terminou Piquingudiancasi Uma mensagem Ao governador De Luanda E nessa situação Que é o esbulho De terra Família Essa situação Do esbulho De terra De burlões É que fez com que Nós trouxéssemos Hoje Falamos da música De Felipe Moquenga Porque Felipe Moquenga Também como músico Algo diferente Que eu e o Pique E muitos de vocês fazem Felipe Moquenga Diz que também Não está a gostar Nada de ver Aquilo que vejo Os grandes burlões Isso tudo Pessoas a dizer Ele até diz na música Ai ué mamá ué Ngolayamié As pessoas estão a gritar Vão morrer Então é o que está acontecendo Na nossa sociedade Cada vez mais As situações Que foi combatida Da guerra Que já houve Nesse país Do desterramento De receberem o terreno Nas pessoas Está a voltar Paulatinamente E é bom Que os filhos Da terra Agora muito mais Refinados Aí como O grande Pique fez E fez O fez muito bem Hoje Estamos aqui a passar O áudio agora Mais logo No programa No programa da RCA Da Rádio Criança Nós vamos também Abordar Esse tema Sobretudo Vamos trazer mesmo O vídeo Para vocês verem O Pica Falar Conforme está aqui No áudio E vamos então Nos dar para Um outro ponto Que isso É muito importante E a nós interessa Um outro problema Que está nos tirar Realmente o sono No continente africano São os golpes Ali no Gabão Nós já estamos A viver O oitavo Aí no nosso continente Já se não tiver A calcular Está aí O Paulo Pereira Todos vocês Me ajudem a calcular Eu acho que é já O oitavo Golpo de Estado Como é que a gente Vê isso Olhando Longe das emoções Longe das festividades Longe do futuro Para o nosso continente E para nós africanos E não só Porque afinal de contas A África tem um papel Preponderante No seio dos humanos Nesse mundo Como é que nós vemos Essa situação Dos golpes de Estado Estamos aqui a servir O nosso quinto Mata Bicho Com Manos de Icatetemba O programa que passa Todos os domingos Começamos às 12 horas Já estamos 20 minutos no ar Já ouvimos Picking o dia canse Já ouvimos também O lançamento do álbum Do Filipe Mukenga Que vai ser o seu sexto Na Casa 70 E vamos agora Arrancar para uma análise Do nosso continente É isso Cota Filipe Malfeitores Aliciam Pessoas nas redes sociais Muito cuidado Porque há muita gente Que usa a conta dos outros Para pedir dinheiro Para fazer não sei o que Está aí muitas tretas Muitos a tentarem sobreviver Nem todos que estão a ver Os vídeos Têm bom coração Estão a ver De bom agrado Temos que começar A nos posicionar Mas vamos aqui Nessa situação Portanto É o oitavo golpe de Estado No nosso continente E quando a gente Analisa essa situação Dos golpes de Estado No nosso continente São os regimes Que estão no poder Que mudam a Constituição Que fazem tudo aquilo Que já se abordou Em sede da União Africana E isso vai nos trazer Uma outra consequência Porque se você Analisar a situação Do Burkina ao Faso O próprio O Burkina ao Faso Tem uma história Que é de golpe de Estado Um tirou o outro Outro tirou o outro E cada um Disse sempre que ia melhorar E foi sempre Golpe de Estado Vamos ficar sobre uma cultura De golpe de Estado Ou queremos que temos Uma cultura no nosso continente Que os poderes públicos Não são para ser ocupados Vitaliciamente Mas devem ser Para passar de pessoas Para pessoas E o que importa Por isso é que eu Não vale a pena Eu chamar Cabeça de porco Naquele presidente Insultar aquele Mas enquanto eu tenho A oportunidade De ter uma plataforma Em que nós podemos Desculpa aos meus seguidores Muitas das vezes Querem que a gente Ataca É só aquele Mas devemos ser coerente Em dizer que devemos Mandar uma mensagem Para avisar os outros Se perpetuar no poder É uma desgraça É uma contribuição Má para o continente Vamos ver O pai bongou Deixou o lugar Para o filho Agora também O primo golpeou o primo Quer dizer Qual é o legado Que vive Quando tem mais pessoas No país Que podem Viver Podem trabalhar E podem fazer melhor Então Estes golpistas Também Depois de golpear Qual é a solução Qual é a solução Vão devolver o país Nos políticos O que é que vão fazer Internizam-se no poder Com também Atitudes militares E ficam pior Que os que já estavam lá Mano Gica Dá um exemplo De quem Deu um golpe de estado Em África E está lá no poder Há muito tempo Não vou ir buscar No Burkina Faso No Zimbábue O Robert Mongabi Foi dado um golpe de estado Para lhe porem na reforma O outro que veio ali Está a fazer a mesma coisa Que o Mongabi fez Está a ver Porque o Mongabi Até no princípio Foi bom Acreditou-se muito Muitos ocidentais E não só Nosso pessoal Em África Acreditou Na coerência E na fortaleza De Robert Mongabi Eu tenho Amigos Professores Das várias universidades Principalmente Escolas Acadêmicos Da Universidade De Cambridge Mais velho Já reformado Falam com Robert Mongabi De uma paixão Muito profunda E uma pessoa Muito coerente E muito determinante Então Qual será o futuro Do nosso continente Eles dão o golpe de estado Venham no poder Qual é o plano Porque o grande problema De muitos desses partidos Nacionalistas Esses os pais Do nacionalismo Em África Que se internizaram No poder Quando nos deram Independência Muitos deles Não tinham Uma agenda Plural Uma agenda Coletiva Pautaram-se Nas agendas Individuals Acabaram por Cometer Grandes erros Acabaram por Tirar vida De muitas pessoas Que podiam estar Aqui para Contribuir E nós Continuamos Nessa situação Então Eu acho que Não sei Vocês se calhar Também têm A vossa opinião Mas o golpe de estado Está a ser uma cultura Estamos a nos desvincular E nós temos que ver Que Eu não sou daqueles Que apontam o dedo A dizer que Os ocidentais Querem permanentemente O sofrimento da África Mas nós temos Detratores Não podemos Andar na vida E dizer que Não temos pessoas Que nos odeiam Que nos querem ver mal Que querem que o nosso Tem muita gente Tem gente Que gosta muito Da nossa gente Vai lá até matar Saudade E aumentar Conta corrente Mas não quer saber Nada de nós Nós sabemos Agora Caba a nós A começarmos A nos posicionar De ponto de vista A nos beneficiarmos Porque O que está a acontecer Na África Ocidental E quando eu digo África Ocidental Aquela África Francófona Que fala francês Estão a se desvincular Dos países Da França Porque Depois das suas independências Eles foi imposto Determinadas condições Que hoje As gerações vindoras Não querem Não querem Está a entender Então São esses problemas Que nós temos Todo Na mesa Temos que Ser capazes Na hora de discutir Essa situação De falarmos Abertamente De maneiras A beneficiarmos Sim senhor Aos nossos Porque Se a gente Continuar sempre A se pautar Por grupos E seguir os grupos Nós em África Temos um exemplo Que os grupos Ideológicos Que vieram nos Dar as independências Não foram Coerentes Permanentemente Os eles Os líderes africanos Quando saem do poder É que falam Dos seus erros Está aí Joaquim Chissano Fala do erro E continua A cometer o erro Porque as eleições Fraudulentas Em muitos países africanos Tem lá o dedo E a mão De Joaquim Chissano Esse é mais velho Qual é o legado dele? Qual é o legado Do Joaquim Chissano? Então nós Estamos a ver Os prêmios internacionais De boa governação Aqueles líderes Que governam O primeiro E o segundo mandato E depois Deixam o poder Vem quem vier Estão a receber Não só o prêmio De Moe Ibrahim O prêmio de democracia O presidente João Lourenço Recebe vários prêmios Já recebeu Que é a águia da liberdade Já recebeu Que é o homem da libertação Já recebeu Da revista espanhola O homem do momento Em África Aconselhem também O presidente da república Aqui eu mando a minha parte Senhor presidente Não cai na conversa Daqueles que Só estão entrando No meio da legislatura E querem fazer a vida dele Fazer o dinheiro dele Querem vite aconselhar Para você ficar mais um mandato Vai já arranjar Para o problema Lembra Camarada Presidente Agostinho Neto Tem que lembrar Temos que ter coragem De dizer Ao nosso presidente Não sai daí Caleste 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 O meu povo O meu povo Também Quer dizer A farda nacional Nós estamos ouvindo Na constituição De respeito Ao símbolo Da pátria O símbolo Da pátria É que é Bandeira Roda dentada O hino nacional E há instituições No nosso país Que são vitales Para o respeito Da pátria As forças armadas A marinha de guerra A polícia nacional Está vendo Até põe lá também Os manos dos bombeiros Está entendendo Todas essas pessoas Uniformizadas Não podem um cidadão civil Pegar neles Não pode Tem que se conter E nós vimos Uma imagem De uma mulher prudente Que aparentemente O polícia Já tinha lhe batido Ela já estava A sangrar Mas mesmo assim O polícia Agarrou na assada Na blusa Da irmã A irmã Nem cuspiu No polícia Baixou as mãos Posição de humildade E o polícia Ainda lhe chamou Vai para isso Vai para isso Então Nós estamos já ver O facebook Do ministério Do interior Pede para lhes mandar Essa informação Já lhes mandamos Pelo whatsapp Já lhes mandamos Já fomos lá Comentários Estão nem aí Então Essa imagem Está viral Está a correr Em todas as redes Sociais Mas isso é bem Verdade Que se prenderam Aquele outro cidadão Que nós também Fomos reclamar Que deu uma queda No senhor Polícia Tirou o polícia De trânsito No chão E foi julgado Essa polícia Tem que ser Despatenteado E as mulheres E as mulheres empoderadas A setenta Ouvimos também Ouvimos também Pique Que falou sobre a comissão Revolucionária Uma mensagem ao governador De Luanda Nós também falamos aqui Já estamos São oito O golpe de estado Para o nosso continente Que direção Esses golpes de estado Vão nos levar O oitavo Falamos também Agora estamos aqui Nesse problema Da polícia nacional O polícia Bata cidadãs Chama vários nomes A rua Ouve bem Pode estar um bocado O volume baixo Vamos levantar aqui O volume Das目前 Da bem O volume O volume Co- villagers Patriotium A outubra até 14 odd Terminado Filar aฉadena Hijo Osor Filar a abeña Evil A CIDADE NO BRASIL 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 E PÕI INDA LÁ TAMÉ A TUA FAMÍLIA A FAMÍLIA DO GOVERNADOR ELE NÃO ACEITARIA ISSO A FAMÍLIA DO JOÃO LORENÇO NÃO ACEITARIA ISSO A FAMÍLIA DO COMANDANTE DA POLÍCIA ELE NÃO ACEITARIA QUE A FAMÍLIA DEL PASSASSE ESSA SITUAÇÃO ENTÃO É O QUE NÓS ESTAMOS A RECLAMAR É COMO NO ESSE SERIA O ÚLTIMO TÓPICO MAS PODEMOS JÁ AQUI FALAR JÁ FALTA POUCO OS CONSTANTES ABUSOS SEXUAIS DE MENORS NÓS TEMOS DENTRO DO PARLAMENTO ANGULANO QUANDO VOCÊ LEU O REGIMENTO INTERNO DO PARLAMENTO TEM QUE SE CRIAR COMISSÃOS PARLAMENTAIS PARA INVESTIGAR ESTES CASOS QUE SÃO INCESSÍVEL E QUE CAUSAM PROBLEMA NA SOCIEDADE QUANDO É QUE VOCÊS OUVIRAM DE 2017 ATÉ HOJE DENTRO DA LEGISLATURA DE 2017 ACETA 2022 NÃO VAMOS AVANÇAR MÁS QUANDO É QUE VOCÊS VIRAM UM GRUPO DE DEPUTADOS DE UMA COMISSÃO PARLAMENTAR A IREM ALI NO CATINTON Onde MÁS MENINAS ESTÃO A SER ABUSADAS SEXUALMENTE PARA INVESTIGAR COMO É QUE ISSO TÁ A PASSAR COMO É QUE ISSO ESTÁ A PASSAR ISTO REALMENTE AS SOAS NÃO NÃO ACEITAM QUE NÓS FALAMOS DISSO POR QUÉ? PORQUE NÃO CONHECEM A CONSTITUIÇÃO NÃO LEEM A CONSTITUIÇÃO NÃO SABEM O QUE É A CONSTITUIÇÃO TÁ A VER? NÃO CONSEGUEM EXERCITAR Aquele documento QUE É NACIONAL QUE É DA CONSTITUIÇÃO PORQUE QUE EU DIGO ISSO? PORQUE SE VOCÊ IR EM PRIMEIRO LUGAR NO ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ANGOLANA COM RELAÇÃO A DEFESA DA CRIANÇA ELES VEM NOGO A DIZER ARTIGO 35 A FAMÍLIA CASAMENTO E FILIAÇÃO A FAMÍLIA É O NUCLEO FUNDAMENTAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE E É OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO O ESTADO ANGOLAN É MISSÃO DO ESTADO UMA MISSÃO DO ESTADO VAMOS RECUAR PARA OUTRA MISSÃO QUE O ESTADO TEM QUE AS SUAS TEM QUE COMEÇAR A VER TAREFAS FUNDAMENTAIS DO ESTADO ARTIGO NÚMERO 21 DA CONSTITUIÇÃO ANGOLANA APROVADA EM 2010 QUANDO O MPLA TINHA A MAIORIA ABSOLUTA DE DEPUTADOS NO PARLAMENTO ELE DIZ ASSIM PROMOVER A IGUALIDADE DE DIREITOS E OPORTUNIDADES ENTRE OS ANGOLANOS SEM PRECONCEITO DE ORIGEM, RAÇA, FILIAÇÃO, PARTIDÁRIA, SEXO, COR, IDADE E QUAS QUE AS OTRAS SITUAÇÃO QUE LES PODEM POR EM SITUAÇÃO DE DISCRIMINACÃO Nesse caso Nesse caso Nós tínhamos que ter Essas pessoas A protegerem Os nossos irmãos E não existe Essa proteção Então Não me venham aqui As pessoas Tentarem vir Desviar o assunto Com as suas conversas Emocionadas Que estão a ser Mandadas no partido Para virem aqui Nos tirar O nosso foco Nós já não perdemos o foco Porque isto foi um hábito Que a gente criou Com base Nas verdades Que foram criadas Na sociedade Angolana Em que o sofrimento Do povo Todo mundo vê Aos olhos De quem passa Está a ver Então Nós estamos a ver Os erros Nós não estamos só A vir Atirar na cara Mas estamos a simplificar E se nós continuamos Assim A aceitar esses erros Nós estamos a destruir A vida do nosso país Qual é o futuro Que Angola Vai ter Se nós não conseguimos Nem sequer Tecer uma crítica Aos que governam Angola Todos o tempo Que eu vivo aqui Na diáspora Na Europa Sempre que tive A oportunidade E quando me telefonam Ou quando falo Via mensagem Com qualquer que seja O dirigente angolano Por causa de uma situação Que eu estou envolvido Eu sempre digo Estão a criar oportunidade Para bandidos Continuarem a discriminar Os angolanos A discriminação Não é Angola só Quer dizer Quando é Angola Dizem que estamos a agitar Somos equivocados E aqui Os embaixadores Os cónsulos Vê o que está a acontecer Com o embaixador angolano Lá no Brasil Lá em Brasília O embaixador angolano Em Brasília Continua A ter práticas antigas A não pagar o pessoal Quer dizer Agora também Faz fumança Dentro da embaixada Quer fazer feitiço Dentro da embaixada Porque já cometeu Muita falcatron E tem medo Que o João Lourenço Vai lhe tirar Dali onde está E começa a fazer Vida negra Nas pessoas Que estão a trabalhar Quer dizer Quando denunciamos isso Vão querer vir nos dizer Que somos mandado Pela UNITA Ou pelo PRS O MP O MP lá tem que se Desapaixonar Dessa perdição Dessa perdição De desacato De desacato Estás a fazer Muita confusão Portanto é o programa É Mano Gica Big O nosso país não está São homens Já são grandes Não podem tomar decisão Não podem bater na mesa Não podem contribuir Começam a diminuir Mas qual é o jovem Que você está a ver aqui Você está a ver um senhor E para os manos e manas Que chegaram um bocado tarde Hoje no nosso programa Nós primeiros abrimos A falar de Filipe Muquenga E passamos um bocado Da sua música Que está aí no ar Não estou a gostar Nada do que estou a ver Peculatos Burlões Pessoas a burlarem terrenos Pessoas a serem assadiadas Nas redes sociais Peculato Corrupção A cultura de bajulação Filipe Muquenga Falou isso Estamos aqui no programa Ainda bem que é tudo bom Porque estamos a ver também aqui A cultura de bajulação Também aqui A virem defender o chefe E o partido Chegou-nos uma mensagem Da Angola Profunda Comissão Revolucionária De esbulhos de terra Na voz de Pique Um Godiacanze Uma mensagem Para o governador de Luanda E os seus auxiliares O que tem estado a fazer Para o nosso povo Alô Moçambique Canimambo Um abraço Um abraço Moçambique Este abraço também É extensivo a Cabo Verde Guiné-Guiné-Guiné-Guiné-Bissal Portugal Brasil Santo Mén Existem pessoas com ilusões Existem pessoas com ilusões Ali em estrada Uma senhora E eu falei com ela Calembe Vamos sempre para frente Minha família Falamos também dos Chegamos ao ponto Do oitavo golpe de estado Esse é o oitavo golpe de estado Portanto É importante A gente Nós pensamos No nosso continente Afinal de contas Estes golpes de estado Vão nos levar aonde? Quais são os planos Dos tais golpistas? Já saímos da emoção Sim senhora Já foi mais um homem Mas o que que vamos O que que estamos a ver? Será que os que já deram Golpe de estado Já começaram a levar o país No plano de democracia Para que os lugares públicos Não se ocupam vitaliciamente Como José Eduardo dos Santos Ficou no poder em Angola Quase 50 anos Meu Deus do céu Só saiu agora Vamos mais aceitar O camarada Lourenço Ficar esse tempo Para quê? Fica embora Dois mandatos O senhor presidente João Lourenço Sai Deixa outros também virem Temos que ter coragem De aconselhar Na hora de falar Para os nossos irmãos E que um dia Essa nossa coragem Se for resultado De sacrifício Só será sacrificado Uma pessoa Jeca tetemba Estamos aqui, meu Pedro Portanto Falamos também Falamos também Do caso da polícia nacional Polícia que realmente Se embrulhou Com uma senhora E nós gostaríamos De ouvir a voz Das mulheres Das mulheres emancipadas Está vendo? Das mulheres empoderadas Porque tem que ser elas A defender Essa aí Porque aquele polícia Tem comportamento De machistas Está vendo? Isso aqui Nós não podemos aceitar No nosso país Está aí Os mais velhos Estão a cantar A cultura de bajulação Pessoas a roubarem terreno Quer dizer Roubar Matar Saquear Está-se a fazer Está a ser uma forma normal E está a afastar Boas pessoas Que querem vir Contribuir para esse país Então Os do MPLA Ou as pessoas Que se beneficiam Do sofrimento Desse povo Esses políticos Vaidosos Bonitos Que andam aí A banar Com tanta vaidade Esses indivíduos Têm que começar A saber que As políticas Que eles Estão envolvidos Não trouxeram Quase nada Para o nosso povo Amanhã vão fazer Como fez o Bonito De Sousa E o Feijô Vão aparecer nos programas Nos fregar na cara Que não é com o erguer De uma arma Que se faz isso Já podíamos ser capazes De erguer uma casa Entre nós Ter capacidade De construir uma casa Então você Tevila Não fizeram isso Agora vão querer Vim meter processo De tantos processos Que já nos espetaram Já somos processo A pergunta Que nós terminaríamos O nosso programa Hoje a fazer São duas A primeira É que Nós não podemos Deixar que Essas questões Das demolições Das habitações Volta novamente Com tanta força No nosso país Porque Isso são dois sinais O primeiro sinais O primeiro sinais Os egoístas Os egoístas Estão ali Já sabem Que o presidente João Lourenço Vai ir Então Quando acabar O seu termo Já não vai Então vamos já Fazer o nosso Isso é que estragou O nosso país Isso é que deu problema No José Eduardo Santos Porque aqui no ocidente De superpoderes Essas mulheres Podiam se Mostrar O seu empoderamento E se juntarem Portanto Nós vimos Na semana passada O presidente Da república Moçambique Canimambo 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 O presidente O presidente Da república Impulsou Mais uma mulher Para os serviços De segurança Externa Sobretudo No mundo Agora que há Muitas situações A acontecerem O presidente Pôs uma mulher Mas agora Essa mulher Que está ali Também tem que olhar Que ela como mulher Tem um outro papel A União Africana Por que que decidiu Para que muitos países Tenham que ter mulheres Nos lugares De decisores No estado No governo Na esfera pública Para que as próprias Mulheres angolanas Para que as próprias Mulheres angolanas Tivessem então A sua capacidade De poder também Ver e ajudar As outras Portanto Estamos aqui No nosso programa São faltam 10 minutos Para ir E continuamos sempre O mig O Felipe Mucenga A gente morrendo demais Nas estradas E funerais Pôs a gente morrendo demais Nas estradas E funerais Essa é a música Do Felipe Mucenga Espero que não lhe interpretem mal Eu acho que o homem da música Tem que trazer temáticas Com base Na sua vocação Para podermos então Debater os assuntos Do nosso país As crianças em Angola Continuam a sofrer muito E nós não podemos Deixar que Essas situações Continuem Nós Não posso estar à frente De mais de 200 pessoas Num live E falar mentira E falar patetice E querer agradar Gregos hitorianos Não Não é porque somos Contra o MPLA Mas o MPLA Em 2024 Vai fazer 50 anos De governação Em Angola E nós temos direito De cobrar Este músico Filipe Mucenga Vai completar 60 anos de carreira E tem 6 álbuns Vai ser já no dia 7 Quando ele vai fazer 70 anos Na casa 70 Filipe Mucenga Vai lançar o seu novo álbum Mocoto Eu também não estou a gostar Nada daquilo que vejo Que hoje Empresas Ficadas Fábricas Maradas Dinheiro Mal gerido E gasto Impunidade Casas construídas Desabitadas Vandalizadas Gente sem casa própria Não havia De um negócio Orocracia 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 O meu povo O que posso fazer por ti Bonjour A partir da França Marcel Então Nós estamos aqui Hoje a discutir Estes pontos Com base Não só com base Na música do Filipe Mucenga Mas tem tudo a ver Novembro Novembro Depois quem é que chega Depois de novembro As chuvas Vamos ver os olhos vermelhos Do Manuel Homem Mas ele não vai poder dizer Que nós nunca lhe avisamos E aliás Aproveito esta oportunidade Para estender esta mensagem Não só ao Manuel Homem Aos outros governadores Oportunidade única de você Filho da Terra Estar dentro deste lugar Faça a diferença E amanhã E amanhã E amanhã Quando o bazar Seja como Lúter Rascova Aquela torre Que estava no prenda Estava a amedrontar A vida de muitos Angonanos Lúter Rascova Já morreu Tirou aquilo E o seu legado É aquilo que ele fez Este merece Já passei por lá Já trabalhei na pova De Santa Tria Em Portugal Grande abraço Alô Kazenga Kwanza Sul Província Tamo junto Mão irmão Soio Soio Compra de terreno De forma ilegal Grandes burlões Isso é com base Nenquê Está a entender Então Isso só vai mudar Se nós metermos o olho Porque está a ver Sim Uma coisa é a gente falar De que Epá Cada um de nós Tem a nossa opinião As vítimas Dos conflitos Políticos De 75 A Aproximadamente 92 Sim Realmente é um facto A se discutir E depois não só Epá Nós queremos Que as pessoas Descansem em paz Para passamos Daqui Para frente Para contarmos A nossa história Eu não posso Beber com Adão Viver com Adão Matei o Adão E a família do Adão Sempre a vir me dizer Esse foi colega do Adão Afinal de contas Fui eu o traidor Esses problemas Temos que resolver Então o nosso programa Está quase a chegar no fim São agora 12 horas E 54 minutos Aqui No Reino Unido E eu acredito também Em Angola E em outra parte do mundo Mas obrigado Obrigado Estou a receber os abraços A partir Do mano Ambroso Félix E também Do Marçalo Nosso bairro Dico Detroit, Michigan Abraços É verdade família Estamos a chegar no fim Do nosso programa E estamos aí Então muito obrigado Pela sua participação Hoje Nessa quinta edição Do Mata Bicho Com Mano Jica Tetemboa Volta no próximo domingo Hoje servimos o bombom Com ginguba E um bocadinho de chá Para irmos buscar O pensamento Da nossa terra Daquilo que é nosso Portanto Não se esqueça Continua a refletir Angola O governador de Luanda Recebeu o seu recado Filipe Muquenga Vai lançar o seu álbum A comissão revolucionária De esbulhos Na voz de Pitty Mudiacans Mais logo Vamos passar o áudio Também uma mensagem Para as crianças E os nossos irmãos Dos outros partidos políticos São bem vindos Nesse programa Mas também Se tentarem vir Com muitos equívocos Vão ser respondidos Chegou já a hora Do Mano Jica partir Aí província de Cabinda Tamo junto Mbote Muito obrigado Por tirar o seu tempo Para estar aqui No Mata Bicho Com Mano Jica Tetembo Onde exercitamos Bombou com ginguba Por favor Cabinda Ouije Soio Outras províncias Mandem também No Mano Jica Qual é o Mata Bicho Típico Tradicional Aí nas vossas bandas Queremos Mata Bichar com vocês A comissão de Mata Bicho A comissão revolucionária Encabeçada por Pique Mudeacanze Leu a sua mensagem E mais logo Vamos estar com a mensagem No programa da RCA Estamos Botequim Botequiaco Seferino Seferino Grande Seferino Semba Semba Analisamos também aqui Uma das situações Muito forte Muito interessante Já saímos da emoção O presidente O ex-presidente do Gabão Já foi O Omar Bongó Agora a grande pergunta é Oito golpes de estados Para onde queremos Marchar Nosso continente Será que os golpistas já estão a fazer A transição ou estão a ter Os mesmos comportamentos Dos pais da independência Que muitos deles se internizaram no poder E não tiveram direção de futuro E frutiva por este continente Polícia agarra na camisola Da zungueira e chama-lhe Nomes e ainda aproxima Tira-lhe sangue na boca E em silêncio da mulher empoderada Semana passada nós nas redes sociais Não admitimos o abuso De um jovem que deu uma queda Guedambarai no polícia de trânsito Já foi julgado Esperamos que essa polícia também Teja também o seu julgamento Estamos aqui a bater no ferro enquanto ele está quente Porque só queremos igualidade Entre todos nós angolanos Por último quero agradecer a todos vocês Por estarem aqui no programa O professor Luiz Luiz Todos os nossos manos Toda a nossa família E principalmente aqueles que vêm de Moçambique De Cabo Verde Da Guiné-Bissau De São Tomé Do Brasil De Portugal Daqueles que falam a nossa língua portuguesa Manos muito obrigados E até a próxima semana E muito obrigado Fizemos esse exercício com uma hora E não podemos parar no fim De prestar É verdade Edgar É um silêncio muito profundo Não podemos parar e não prestar Considerações Ao grande Miguel Neto do RC Foi ele que foi O responsável De mandar De me enviar O link Com o Felipe Muquenga E eu tive acesso A essa música De Felipe Muquenga E mais detalhes Se Felipe Muquenga Não tivesse Ido viver Na Praia do Bispo Nós não teríamos Esta voz grande E muito forte Do musicolo internacional Que continua sempre aí A dar o seu melhor E a fazer Os seus últimos anos Já na sua carreira Obrigado família Até amanhã Uigi Um abraço Um abraço Um botequiaco Um botequiaco Epa Matabicho Vou na Muamba Muamba Amor Paulo Pereira Tá bom Tá bom Paulo Pereira gosta da Muamba Faz favor Envie mais sugestões De Matabicho Gente morrendo Mas nas estradas Funerais Vandalização De estruturas Elétricas Tragas Com buracos Bairros Sem luz de água Assassinados Homens Obrigado Obrigado Simon Angelino, Angelino, me ajuda que na Nossa Senhora do Monte tem que ter já um rifleto, um papel, que quando as pessoas chegam já em Luanda, o estrangeiro que foi fazer turismo. Mas vamos passar ali naquele santo igual que está no Rio de Janeiro com a mão aberta. Ok, vamos tirar fotografia. Vamos comprar uma coisa assim. Espera aí, espera aí. Vamos, vamos já. Já que queremos fazer turismo. Vamos passar ali no Lubango. Compra já uma coisa assim, está a ver? Com a Nossa Senhora do Monte. Chega, compra um abrigarrafa. Qual é a empresa angolana que vende cerveja? É Cuca. Você compra também. Olha, comprei uma coisa da Cuca. Está a ver? Trouxe aqui uma recordação da Angola e tal. Nós temos que ter isso. Então tem que falar nesses avisados. Não vem pôr o sexto na televisão pública nem nada. Faz e põe lá quando o turista encontrar. Turismo não é despacho, não é papel, não é pesquisa. É ação viva. Não, essa música é do Felipe Mukenga, do seu último álbum que vai ser lançado no dia 7, no dia do seu aniversário aí em Luanda, na Casa 70. Estevão, Estevão Paulo, um grande abraço aí no Soio. Estamos bons. Essa música é do Felipe Mukenga, já? Prontos? É isso, é isso, é isso. Prontos, família? Fiquem bem. Um grande abraço. Se verem o Manuel Homem, que avisa que a Comissão Revolucionária tem uma carta pra eles. Um grande abraço. Estamos juntos. Essa é a nossa missão na rede social. O que nós queremos, o que nós queremos é bem para o nosso povo. Um abraço. É isso, não estamos numa FM só estamos na rede social. Fui, obrigado, um gasto aqui Dila, muito obrigado a todos e todas e até a próxima semana o nosso sexto Mata Bicho. O Paulo Pereira já disse, quero um Moamba no próximo Mata Bicho. O que é que você quer? O que é que come aí no Is, no Soio, na Gabela no Quasar Sul, no Quasar Norte na Lunda Sul, Lunda Norte todos esses sítios. Mandem o vosso Mata Bicho que o Manujica não vai nos deixar de fora. Um abraço com o nosso programa a quinta edição Mata Bicho mais logo quanto 49 horas nós vamos estar no programa da RCA abordar os assuntos da criança angolana. Um abraço. Tamo junto.